Se você é gentil com as pessoas e mesmo assim te acusam de ambição Seja gentil a si mesmo, lembre de Jesus Se você fizer o bem, vai encontrar a paz e será feliz Ter um mundo melhor de você, isso pode não ser o bastante É bom saber que no final é tudo entre você e Deus O importante é estar em paz, em paz e ser feliz A caridade é a expressão do amor e é compreensão A cada grão de amor A cada grão de amor Um sorriso Um sorriso Você colherá Ter um mundo melhor de você Isso pode não ser o bastante É bom saber que no final é tudo entre você e Deus Se você é honesto e franco As pessoas podem até enganá-lo Seja honesto a si mesmo, lembre de Jesus O bem que você fizer É retorna pra você na lei de amor O bem que você hoje faz As pessoas pode ser esquecido amanhã Faça o bem a si mesmo, lembre de Jesus O bem que você fizer o bem, vai encontrar a paz e será feliz É um mundo melhor de você, isso pode não ser o bastante É bom saber que no final é tudo entre você e Deus O importante é estar em paz, em paz e ser feliz A caridade é a expressão do amor E é compreensão A cada grão de amor A cada grão de amor Um sorriso você colherá Ter um mundo melhor de você É bom saber que no final é tudo entre você e Deus Desse jeito Sempre que possas Quanto possas Abstenha-se de comentar o mal A palavra cria a imagem E a imagem Atrai a influência Que lhe diz respeito André Luiz A porta pra felicidade Não é reta Existem curvas Chamadas Etímulos E uma luz De preocupação Chamada família E semáforos Chamados de amigos É bom ter no caminho Peças de reposição Chamadas de decisão E um combustível Chamado de paciência Quando a dor aumenta É bom ter um motor Eu ensinei ontem Chamado o vigor E o cobertor E o cobertor Chamado fé Chamado fé Chamado amor Chamado amor É bom ter um motor É bom ter um motor Chamado vigor Chamado vigor E o cobertor Chamado fé Chamado amor Chamado amor Os joelhos doem Quando o orgulho Não se dobra O câncer mata Quando não se perdoa Ou se cansa de viver As dores caladas Como falam O nosso corpo A enfermidade Não é má Ela avisa Quando erramos A direção O peito aperta Quando o orgulho Escraviza o coração A dor na garganta Entope Quando não É possível Comunicar as aflições É bom ter um motor Chamado vigor Chamado vigor E um cobertor Chamado fé Chamado amor É bom ter um motor Chamado vigor Chamado vigor E um cobertor Chamado fé Chamado amor Isso gente Fé e amor Pra todos nós E Mário Convidamos nossa irmã Rita Para trazer sua mensagem Bom dia a todos Que a paz do mestre Jesus Continue presente Nesse ambiente De amor De fraternidade Gente Eu me perguntei Que falar Pra tantas pessoas Que vem aqui Em busca De um carinho De um afago De uma explicação E eu encontrei Através De um médium Também Que como O nosso irmão Traz notícias De lá pra cá E esse médium Ele trouxe Páginas belíssimas Ele é a pessoa Que recebeu A fórmula Da pomada Vovô Pedro É aquele Que nos alivia Também as dores físicas Se chama João Nunes Maia E ele fala De como Jesus Se Se Comunicava Com os seus discípulos E ontem Quando eu vi Aqui Essa casa Tão cheia Eu lembrei Dele No sermão Do monte E eu lembrei Dele Como ele falava Pra aquelas criaturas E ele Ele tinha E ele tinha Um discípulo Que foi Chamado De um bem Amado Que era Pedro E na última Reunião Que ele Tinha Numa casa Que se chamava Igreja dos Pescadores Ele Pedro pediu A ele Que ele Falasse Aquilo Que vinha No coração E Como a gente Imagina Jesus Falando Com o coração Ele fala Com os olhos Com as mãos Imagine Falando Com o coração E ele Trouxe Uma das páginas Mais bonitas Que eu já li A respeito Eu vou ler Pra vocês Bem rapidinho Porque o tempo É escasso Ele disse O seguinte Grande força Do universo Da vida Permite Que tenhamos A tolerância Com todas As afeições Diárias E que Podemos Que possamos Compreender A execução Das leis Nas lides Que nos importa Prosseguir É do nosso Sagrado Senhor Que a tua Justiça Nos envolva Permanentemente No impulso Que julgues Adequado Gente No impulso Que julgues Adequado Nesse momento A espiritualidade Superior Que vive Sob o comando De esferas Mais superiores Ainda E de Jesus Se faz presente Aqui nesse ambiente Se faz presente Nas nossas vidas Naquela angústia Que a gente está De receber A notícia De um ente querido E Jesus Quando ele fala Com esses discípulos Ele fala Com o maior amor Que alguém já pode ter E ele No item Ele diz É nosso Ideal De amizade Multiplicar Todos os dons Que nos destes De sorte Que tais dons Se tornem Estrelas Em nossos Corações Quantas pessoas Tem o dom Que não é um dom É um atributo Da mediunidade E corre tanto Quantas pessoas Estão aqui Angustiadas De receber Essa carta E quantas cartas Vão chegando Através dos médiuns Dessa própria casa Que são colocadas ali E as vezes As pessoas Passam E nem percebem Nós Todos os dias De nossa vida Recebemos Comunicações Do mundo De lá Por intuição Por amor Quantas vezes A gente está Num lugar E sente O nosso Parente Aquele nosso Ente querido Junto da gente Quantas vezes Eles vêm E nos dão Um carinho Quantas vezes Eles chegam Perto da gente E nos beijam Nos abraçam Quantas vezes Através das nossas Mentes A gente envia Para ele Emoções Sentimentos De amor A gente No aniversário Mentaliza Uma flor E manda A comunicação Entre eles É uma coisa Natural Nós Queremos Aquela prova Viva Mas um dia Vai chegar Como Jesus Diz nessa passagem Em que todos nós Não necessitaremos Porque a comunicação Vai ser uma coisa Natural Vai ser uma coisa De amor Vai ser uma Uma coisa De mais fraternidade E ele diz aqui Cheios de felicidade Levantemos os braços E o coração Para os céus Agradecendo-te Com eterna gratidão Porque nos ensinaste Que no burburinho De todos os momentos Em que as necessidades Nos pedir Tu estás presente Jesus Eles que já partiram Quem aqui Não já partiu Alguém Quem aqui Não está Na estação Esperando o trem Passar Quem aqui Não está Ansioso Em receber E Jesus Jesus alertava Para os discípulos Que quando eles Saíssem Eles se unissem Fossem unidos E que coisa linda Essa união Hoje Por que não Essa união Em todos os dias Das nossas vidas É através Da união Da fraternidade Do amor E da confiança Em Deus Que a gente Vai conseguir Fazer um mundo Melhor Para os nossos Filhos Que a gente Vai fazer Com que os nossos Corações Pulse De sentimento Puro E no final Jesus É porque o texto É longo Mas eu vou dizer O livro Porque quem tiver Curiosidade Pode ler Aí quando ele Alerta Todos eles No final De tudo Que ele só Fala de amor Porque é O sentimento Que nos move Ele Os discípulos Olham Para ele Como nós Estamos aqui Olhando uns Para os outros Eu estou aqui Mário Todos que estão aqui Nossos vizinhos De cadeira Nós estamos Olhando um Para o outro Jesus Olhou com todo Amor Para seus discípulos E nós Somos Ainda esses Discípulos E ele ora Da seguinte maneira Grande força Do universo Permite Que a tua Bondade Nos faça Bões Que tua Alegria Nos faça Alegre Que a tua Luz Nos ilumine Que teu Labor Nos faça Trabalhar Que a tua Perfeição Nos faça Melhor Que a tua Sabedoria Nos faça Saber Que o teu Amor Nos faça Amar E que tu Nossos sentidos Glória a ti Por todas As glórias Do universo Que assim seja Esse espírito Esse espírito Que nossa irmã Rita Falou João Nunes Maia Estou falando espírito Porque ele desencarnou Estava vivo É espírito Contida nesse livro Aveluz Ele esteve conosco Aqui durante seis anos Fabricando a pomada Vovô Pedro E eu sempre gostava De perguntar as coisas A ele Um dia eu perguntei Nunes Peça a pomada Vovô Pedro Foi ele que trouxe pra cá Tem efeito É preciso ter fé Ele disse Não Dê a pomada Porque a fé Vem depois Eu achei muito interessante Né E Ele também falou Uma coisa Que ficou gravada Ele disse Mário Espiritismo Que não renova o homem Não é o espiritismo Que Jesus Enviou Para instalação Dos seus princípios Assim também Isso serve para todas as religiões Cristianismo Que não nos renova Não é o cristianismo Que Jesus nos trouxe Para instalação Dos seus princípios Então gente Nós somos mais responsáveis Porque nós sabemos Se nós não soubéssemos Era uma beleza Mas nós sabemos Então a responsabilidade É muito grande Tenhamos muito cuidado Com o nosso caminhar É Quando o mundo Te deixa Com lágrimas no olhar Com lágrimas No olhar Eu enxugarei Eu enxugarei Nas aflições Nas aflições Do seu lado Do seu lado estarei Do seu lado estarei Que coisa linda gente Se amigos não houver Sobre o rio Sobre o rio Das inquietas águas Eu me estenderei Quando as ruas Quando as ruas Quando as ruas São frias e hostes São frias e hostes E a noite cai Tão cruel Tão cruel Tão cruel Te confortarei Te confortarei Te confortarei Como o luar Como o luar Contra todas as sombras Contra todas as sombras Se a dor Se a dor está ao redor Se a dor está Ao redor Sobre o rio Sobre o rio Eu me estenderei É assim que Jesus faz conosco gente Ele se estende Ele se estende sobre o rio Das nossas aflições Das inquietas águas Tua luz de prata Segue a navegar Segue Que o tempo é seu pra brilhar Que o tempo é seu Pra brilhar Os teus sonhos estão por vir Os teus sonhos estão por vir Estão a brilhar Estão a brilhar Se você quiser Se você quiser Vou navegar com você Vou Com você Sobre o rio Sobre o rio Das inquietas águas Eu me estenderei Vamos orar mais Vamos confiar E ter certeza Que Jesus é conosco Sempre, sempre Porque Quando o mundo Te deixar bem forte Vamos ver Agora Com lágrimas no olhar Eu enxugarei Nas aflições Do seu lado Estarei Do Se amigos Não houvesse Sobre o rio Sobre o rio Das inquietas águas Eu me estenderei Sobre o rio Sobre o rio Das inquietas águas Eu me estenderei Que coro lindo Que coro lindo Pra vocês, ó Vibrações de paz Que coisa linda, gente Muito lindo Vocês Passam a emoção maravilhosa Estou aqui Outra vez em busca Outra vez em busca Desse abrigo Do conforto Desse olhar Amigo Luz do meu caminho Luz do meu caminho A direção Estou aqui Estou aqui Estou aqui Por tantas angústias E conflitos Como tantos outros Tão aflitos Sabem que você é a solução Sabem que você É a solução Estou aqui Estou aqui A procura Do caminho certo Estou aqui A procura Vamos ver A procura Como quem precisa No deserto Por milagre Por milagre A fonte A salvação Estou aqui Venho iluminar Meus pensamentos Estou aqui Venho iluminar Meus pensamentos E aliviar Meu sofrimento Só você Eu sei É a solução Por isso Meu amigo Cada vez mais forte Por isso Meu amigo Cada vez mais forte A minha fé A minha crença Em toda parte Encontro O seu olhar Sua presença E elevo o pensamento Em oração Cristo Meu amigo Vamos ver Cristo Sua luz Sua luz Me mostra A direção A ser seguida Você é a verdade É tudo É o caminho A vida E só você Eu sei É a solução Que Jesus abençoe A todos vocês Que preencha O coração Daquele que sofre Com alegria Com esperança E a certeza Que dias melhores Virão Que a paz É possível Começando por nós mesmos É assim Meus amigos Estou aqui Venho iluminar Meus pensamentos E aliviar Meu sofrimento Só você Só você Eu sei É a salvação Por isso Meu amigo Cristo Meu amigo Cada vez Mais forte A minha fé A minha crença Em toda parte Encontro Seu olhar Sua presença E elevo o pensamento Em oração Cristo Meu amigo Cristo Meu amigo Sua luz Me mostra A direção A ser seguida Você é a verdade É tudo É o caminho A vida E só você Eu sei É a solução Muita paz Muita paz a todos Que assim seja Convidamos Nossa querida Daniela Para trazer a sua mensagem Bom dia a todos E aqui é mais uma oportunidade Gente De nós vermos A grandeza Do amor E da sabedoria De Deus Por permitir Que pessoas Que nos foram caras Nesta vida Venham nos trazer notícias Isso é a demonstração Do amor De Deus Tentando Acalentar Aquela dor Aquela falta Aquela angústia Que muitas vezes Nós sentimos Também precisamos Muitas vezes Gente Pela nossa fé vacilante Nós precisamos fazer Como Tomé Tomé Quando os apóstolos Chegaram A ele Disseram Nós vimos O mestre Tomé disse Eu não acredito Eu quero vê-lo Eu preciso Tocar Nas chagas Que os cravos Deixaram Em suas mãos São aqueles pregos E passado Uma semana Eles estavam Os apóstolos Reunidos A porta Trancada E Jesus Aparece E se aproxima De Tomé E diz Toque em minhas mãos E Tomé Se assusta Ao ver o mestre Ali Porque já havia passado Todo o acontecimento Do calvário E Tomé E Tomé se aproxima E toca Nas chagas De Jesus E Jesus Diz a ele Agora coloca a mão Em meu ombro E Tomé Vai e toca Jesus E aí ele percebe Que realmente Jesus Estava vivo Que ele havia Sobrevivido A morte E Jesus Diz a ele Feliz Daquele Que acredita Sem precisar De provas Que não Precisa Crer Não precisa Ver Para crer Mas hoje É um momento De nós Estudarmos Gente Dois tipos De morte Estamos falando Tanto da Comunicabilidade Dos espíritos Estamos comentando Tanto Da vida Que verdadeiramente Vence a morte Que é o que acontece Conosco O corpo Vai a cova Mas o espírito Ele sobrevive Mas precisamos Também Falar De um outro Tipo De vida E de um outro Tipo De morte Na manhã De hoje É a morte Da alma Viva Eu acho Muito interessante Quando O espírito Miramês Fala sobre isso A Kardec E ele Comenta Que existem Pessoas Que estão Vivas Mas que se sentem Mortas E que verdadeiramente Estão mortas Gente Para as coisas Relacionadas A imortalidade Quando nós Ouvirmos A leitura Das cartas Hoje Que a gente Não só Preste atenção No choro Dos parentes Muitas vezes Como o Fernando Bem disse aqui No início E falou muito bem As vezes a gente Fica mais atento As pessoas Que estão chorando Do que a mensagem Que os desencarnados Estão trazendo Prestemos Bastante Atenção O que os espíritos Estão nos falando Das oportunidades Das oportunidades Não aproveitadas Dos amores Não vividos Das alegrias Gente Que não foram Divididas Da felicidade Da felicidade Enclausurada Que a gente Que a gente Comece a prestar Bastante atenção Nas experiências Que eles vão Trazer Para a gente E que aí A gente Comece A acordar A renascer A renascer A ressurgir A alma viva Que nós somos Tem uma frase Que tio Nunes Uma certa vez Falou João Nunes Maia Que eu acho Maravilhosa E que ele diz Assim Por que só Pensamos Na vida Depois que a morte Já chegou Que tal hoje Aproveitarmos Essa oportunidade Para observarmos Não só A vida Que existe Do lado De lá Mas ouvirmos E prestarmos Bastante atenção Nas experiências Que os nossos Irmãos Que passaram Aqui na terra Vão deixar Para a gente Que a gente Comece A acordar Dentro de nós Os valores Caibar Schutel Quando ele se refere A alma Morta Mas que na verdade Está viva Ele diz Que são pessoas Que simplesmente Morreram Para os sentimentos Nobres Aqui na terra São pessoas Que simplesmente Esqueceram Dos valores Imortais E quando nós Ouvirmos A leitura Das cartas Que nós Percebermos A dor Muitas vezes Dos parentes Que a gente Comece a se Questionar Que valores Queremos Queremos Na nossa vida Que valores Nós vamos Acumular Alegria Gente A gentileza O bom humor O bom humor O respeito A honestidade São valores Que nós levamos Para o lado De lá Que o amanhã De hoje Nos sirva De verdade Gente Como um grande Como um grande Aprendizado Que nos Console Mas que também Nos leve A reflexão Que vida Nós estamos Vivendo aqui Na terra E vai se Refletir Do lado De lá Eu me lembro Muito de uma frase De Chico Xavier Que eu gosto Muito E que eu sempre Falo Sabe É até uma forma De eu ir me educando Quando Chico Xavier Dizia Nós Espíritas Estamos Morrendo mal E agora Eu vou trazer Para todos nós Não só nós Espíritas Mas Muitas vezes Nós Cristãos Espíritas Ou não Católicos Evangélicos Umbandistas De qualquer Religião Que seja Nós estamos Morrendo mal Porque nós Estamos fazendo Mal uso De nossa vida Aqui na terra Então que hoje A gente saia daqui Não só buscando A comprovação Da vida Sobre a morte Realmente A morte Do espírito Não existe Que hoje Nós venhamos A sair daqui Pensando Realmente A morte Do espírito Não existe Mas existe Muita gente Que está viva Mas que está Mas que está E que nós Venhamos A despertar Esses sentimentos Nobres Como diz Caibachuta Que a gente Possa colocar No nosso dia a dia Quando Deus Quando Deus permite Que os espíritos Puxa vida Puxa vida Meu Deus E eu Estava pensando Em fazer o mesmo Quando a gente Começar A ouvir As muitas Histórias Que a gente Comece a refletir Sobre a nossa Passagem Aqui na terra Hoje São eles Que estão Se comunicando Amanhã Com certeza Seremos Nós Para que tenhamos Uma boa Morte Precisamos Gente Ter uma Boa vida E uma Boa vida Aqui na terra Ela não É possível Se nós Não tivermos Caridade Solidariedade Compaixão Com o nosso Próximo Que amanhã De hoje Não nos sirva Simplesmente Para uma Roda de conversa Durante a semana Mas que cada um Quando sair daqui Faça uma Autorreflexão O que é Que eu estou Fazendo Com minha Vida Que tipo De vida Eu estou Escolhendo Para mim Para que eu Tenha uma Morte Boa E não Só almejando A morte Que alguém pode Olhar e dizer Nossa Ficar pensando Na minha Morte Gente Essa passagem É a única Certeza Que de fato Nós temos Nesta vida Se nascemos Com certeza Um dia Morreremos E Deus É tão Maravilhoso E Deus É tão Misericordioso Que Ele Nos dá A benção De nós Termos Notícias De quem Está do lado De lá Isso é amor Isso é cuidado Isso é carinho Bom dia A todos Meus amores Todos bem Não acabou Não Eu estou Com uma Relativa Dificuldade De captar O pensamento Desse espírito Então Podendo ser Erro meu Eu vou Perguntar Que ele está Disponibilizando O nome E o telefone Existe algum Parente De Edilton Alves Clemente Lá embaixo Tem como saber Lá embaixo Edilton Alves Clemente Nada até agora Tudo bem Anota um número Por favor Você vai ligar Mas nem a cobrar não Viu Lúcia Veja se é verdade Eu vou deixar o nome Da pessoa Que ele está dando O telefone Se for Eu me dou Porque não está claro Tá Tá Tchau 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 Obrigado. Então, meus amores, vamos continuar devagarzinho, tá? Não passem mal, porque tem bombeiro, mas eu não sei se eles são paramédicos, como é que é, viu? Demora, o hospital é longe, essas coisas. Aí pega mal, né? Morre na reunião de psicografia. Deixa para morrer em casa depois. Nessa pausa das palestras, das mensagens, nós vamos trazer aqui um cordelista, que ele vai recitar alguma coisa de sua autoria. Se não me engano, mãezinha e saudável. Bom dia, meus irmãos. Há pedidos, né? Vamos recitar, vamos, saudade, é o que nos traz aqui, né? E diz assim, saudade é teimosia que insiste em não partir. Se mete no meio da gente, querendo nos consumir, quanto mais a gente expulsa, mais ela não quer sair. Querendo nos iludir, ela dá a falsa esperança. E da nossa inocência, chama a gente de criança, penetra na nossa mente, que é chamada de lembrança. Deixa sempre sua herança, mesmo depois de morrer. Um perfume pelo vento e ela volta a viver detalhes tão pequeninos para a saudade renascer. Impossível não se ter na nossa curta jornada. Para quem vive na cidade, numa ilha isolada, vai sentir da mesma forma no percurso da estrada. É doença inacabada que vai além da partida. Não existe medicina que cure essa ferida, se aloja no coração fazendo dele guarida. Deixa a mente entorpecida, jurando ser a verdade. Um ébrio pela calçada é parte dessa saudade. Cada louco alucinado vive nessa insanidade. É estranha essa saudade e a vontade de esquecer. Um eterno antagonismo, como a morte e o viver. Pode até sentir os dois, mas não pode escolher. Ver um ente padecer, partir no que é seu, depois arrumar o quarto do filho que já morreu, é saudade angustiante de tudo que não viveu. Se você já se esqueceu de um amor que foi verdade, a saudade no instante vem trazer para ti saudade, pois para ela não existe nenhum tempo nem idade. Decifrar o que é saudade não é coisa impossível. Entender é outro caso, nesse caso incompreensível. A saudade na essência faz parte do invisível. Sentimento divisível, ora inferno, ora céu. Feliz daquele que sabe entender o seu papel. E foi por não entender que eu fiz esse cordel. E nessa dúvida cruel, meu peito se contrai, então lanço uma pergunta que da cabeça não sai. Qual é a maior saudade? De quem fica ou quem vai? Qual é a maior saudade? Mário Jorge me pediu para recitar a manhinha. Mas não sei se eu vou conseguir. Mas vamos tentar, vocês me ajudam. Essa poesia eu fiz para minha mãe, que também partiu. Então a dor que vocês sentem... Ixi, eu nem comecei, rapaz. Então a dor que vocês... Eita, não é para rir. Então a dor que vocês sentem, eu também sinto. Minha mãe já foi, meu pai já foi. Um sobrinho já foi. Vamos lá. E essa eu fiz para minha mãe. Interessante, que minha mediunidade é muito ruim, muito fraca. Uma vez eu sonhei com minha mãe, e ela me dizia várias coisas, eu comecei a escrever o que ela dizia no sonho, né? Ela dizia, pega um papel e escreve. Aí eu escrevendo, e ela dizendo, meu filho, a caminhada e tal. E eu escrevendo tudo aquilo. Aí eu acordei e disse, vou botar num papel, que minha mãe disse, né? Corri para o papel, quando fui escrever eu não me lembrei de nada. Aí eu disse, mas manhinha, eu já não escuto, não vejo. E na hora que a senhora escreve eu não me lembro. Aí eu me lembrei da última frase. E ela disse assim, ore, já é hora do amanhã. Ela disse, precisava mais de nada, né? Então, meus irmãos, é hora da gente entender a causa e do trabalho. Chegou a hora do trabalho. E eu disse assim, manhinha, eu te escrevo, pois me bate a saudade. São palavras simplesinhas, mas puras e de verdade. Quando você foi embora, partir na mesma hora. Um pedaço. Um pedaço.